Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre oferta. Alguns chamam de oferta irresistível, mas eu quero falar sobre a oferta que vende. Eu quero mostrar pra você aqui nesse vídeo os elementos que uma oferta precisa ter pra você vender o seu produto ou o seu serviço. Então nós temos aqui os elementos, promessa, prova, história, transformação, bônus, garantia e chamada para ação. Se a sua oferta tiver esses elementos, então você vai conseguir criar uma oferta irresistível. Vamos começar aqui pela promessa. Quando nós falamos de uma promessa, nós estamos falando de benefício ou benefícios. Então esses benefícios, a sua oferta pode ter um único benefício, pode ter três benefícios ou pode ter mais benefícios. Algo que realmente vai transformar ou não é nem preciso ser algo que transforme a vida da pessoa. Se resolver pelo menos um problema ou alguns problemas já é algo muito bom. Porque às vezes a pessoa fica com aquela falsa ilusão de, ah, o meu produto tem que ser algo transformador, tem que transformar a vida do meu cliente e isso não é verdade. existe produtos que não vai transformar a vida do seu cliente e nem precisa transformar, só precisa resolver alguns problemas e isso já vai melhorar a vida do seu cliente. Por exemplo, uma pessoa que compra um celular, ela não teve a vida dela transformada, mas ela vai conseguir resolver alguns problemas, porque ela vai conseguir se comunicar com outras pessoas. Quando ela sair, ela pode fazer uma ligação, dizer onde ela está, a hora que vai chegar, ela vai se tornar uma pessoa comunicável, uma pessoa que alguém pode ligar e ele poder responder. Não é algo que transforma a vida. Ou a pessoa que compra um relógio, relógio não vai transformar a vida da pessoa. Vai resolver um pequeno problema. Então, essa falsa ilusão que as pessoas elas têm de criar um produto que seja transformador, que mude a vida das pessoas, isso é uma ilusão. Claro que existe produtos que realmente transformam, mas aqui nesse vídeo eu quero mostrar pra você que quando você faz uma promessa, você não precisa estar com na sua mente que o seu produto ou a sua promessa tem que transformar completamente a vida da pessoa. Foque em resolver problemas, alguns problemas e você vai ter ótimos resultados. Então, olha só, tem que tocar a sua promessa através dos benefícios, tem que tocar em quê? Desejos, sonhos e ganância. Pode ser medo, pode ser problema e mostrando o quê? Uma solução. Por exemplo, uma pessoa que ela está acima do peso. Você pode tocar nos desejos. O que é que essa pessoa ela desejaria? Ela desejaria usar roupas que ela gosta, mas que não usa porque não cai bem no seu corpo? Sonhos. O sonho dessa pessoa é ser mais saudável, é ter um corpo, digamos que um corpo, não vou dizer um corpo perfeito, mas um corpo que ela olha no espelho e ela gosta daquilo que ela está vendo e ganância quando você está, por exemplo, você está criando uma promessa pra um produto sobre ganhar dinheiro ou um produto sobre coaching. Vamos colocar, por exemplo, a Empiricus. você vai ver que as promessas dele são promessas que apelam muito pra ganância. Tem um treinamento dele que é um milhão rápido, como ganhar um milhão rápido. Então, olha só, isso aqui é ganância pura, porque está mostrando pras pessoas uma oportunidade e não é qualquer oportunidade, é uma grande oportunidade de ganhar um milhão. quem não gostaria de ganhar um milhão? Agora, imagine que é ganhar um milhão de forma rápida. Então, essa é uma promessa que apela para ganância. Todos nós, ou pelo menos a maioria das pessoas, gostariam de colocar mais dinheiro no bolso, ganhar mais dinheiro no bolso, ganhar mais dinheiro, ter um carro melhor, uma casa melhor, condições financeiras melhor, poder viajar. Então, a sua promessa, você pode apelar para todos esses sonhos, que é o que a maioria dos seres humanos desejam, desejam e buscam. Então, começa com o que? Com a promessa, com benefícios, apelando para desejos, sonhos, ganância, pode focar no medo, medo da pessoa chegar, se aposentar ganhando um, dois salários mínimos. e aqui alguns exemplos, para você assimilar melhor. Como fazer um ano de vendas em sete dias? Essa aqui é a promessa do do Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento. Aí vem aqueles requisitos. É possível? É. Todos irão conseguir? Não, lógico que não. você mostra o que é preciso para conseguir através do seu método. É o que ele faz. Ele faz a promessa como fazer um ano de vendas em sete dias, ou como fazer seis em sete. Como fazer, é, como fazer cem mil em vendas em sete dias. E ele mostra que isso é possível através de quê? Através do método que ele utiliza, que ele ensina a fórmula de lançamento. Fazendo lançamentos de produtos, de serviços, tanto produtos físicos, como produtos online e prestação de serviços também. Então, ele mostra aqui nessa promessa, que é uma promessa bem gananciosa. Você vê um ano de vendas em sete dias. Como ganhar de cem a mil reais por dia com marketing digital. Então, você vê que aqui é outra promessa. Como ganhar de cem a mil reais por dia com marketing digital. Então, perceba que aqui nós estamos utilizando o quê? Uma promessa. E nessa promessa nós estamos vendo aqui benefícios. Algo que vai mudar a vida da pessoa em algum aspecto. Aspecto financeiro, aspecto físico, se você for vender um produto sobre emagrecimento e aspecto também emocional. Porque isso mexe com a autoestima da pessoa. Prometer é fácil. Agora, você tem que provar que aquilo que você está prometendo é verdadeiro e que é possível para as pessoas. Você precisa provar que o que você está prometendo é verdade. Pode ser alcançado. Muitas pessoas já conseguiram. Você próprio conseguiu. Então, olha só. Aqui nós temos esses esses essas três colocações. Primeiro, pode ser alcançado. Pode ser alcançado. Então, você tem que deixar claro que o que você está vendendo ou que você está ensinando, dependendo do mercado, lógico, tem tem cursos que qualquer pessoa pode aprender e colocar em prática e ter resultado. Tem outros que não. Então, se o seu curso, se o seu curso é algo que não é para todo mundo, você tem que deixar claro para as pessoas, para quem é. Porque você tem que saber quem é o seu público-alvo, para quem é que você está vendendo. Senão, você vai se frustrar. Você vai pegar um produto de cinco mil reais para tentar vender para uma pessoa que ganhar salário mínimo. Você não vai conseguir. Mas você vai mostrar que é algo que pode ser alcançado por qualquer pessoa, qualquer pessoa dentro do do seu segmento, do seu público-alvo, do seu avatar. Qualquer pessoa que faz parte do seu público-alvo pode colocar em prática e pode ter esses resultados. Se você já vendeu o seu treinamento e você tem depoimentos, cases de sucesso, então você vai mostrar esses depoimentos que é para mostrar que muitas pessoas já conseguiram. Se você aprendeu algo, colocou em prática e teve um ótimo resultado, você não precisa de ter depoimentos de pessoas, porque você vai lançar o seu treinamento, mas você tem ótimos resultados. Então, você mostra os seus resultados, que pelo menos você colocou em prática, deu certo para você e você vai ensinar o mesmo método para essas pessoas e elas vão ter os mesmos resultados ou próximo desses resultados ou até resultados superiores aos seus. Então, lembrando, você promete, na sua promessa tem que ter pelo menos um benefício, se tiver três benefícios, melhor ainda. Depois você prova que isso é possível e aí você vem com uma história. Aqui você conta sua história de pesadelo e como chegou na descoberta do método. Pode ser a história de um aluno, você tanto pode contar a sua história, se for a sua história é melhor, mas se tiver também alunos, isso também vai deixar com que a sua oferta ela se torne mais irresistível. Por quê? Porque agora você está mostrando depoimento. Pessoas que, por exemplo, tinha, pesava noventa quilos, aplicou o seu método de emagrecimento e agora está pesando sessenta, sessenta e cinco quilos. Então, olha só a diferença. Pessoas que investiram no seu treinamento quinhentos reais, aplicaram o que você ensina e teve um faturamento de dez, quinze mil reais, olha só que coisa extraordinária. Então, você está mostrando que as pessoas estão conseguindo ter resultado. E como é que você conta essa história de pesadelo? Você vai contar como foi, como era o seu processo antes da descoberta do método e como foi que você descobriu esse método? E aí você vai contando aquela história de superação, porque isso chama a atenção das pessoas. As pessoas olham pra você e elas se veem na história, como se elas estivessem na sua pele, passando o que você está passando. Os perrengues que você enfrentou e a virada de chave, quando você encontrou o método e quando você aplicou e quando você começou a ter resultados. E aí você vai mostrar a transformação. Você contou a história aqui, como foi que você chegou, os desafios que você enfrentou até descobrir, aplicar e funcionar. E aí vem o que? A transformação que o método ele trouxe para a sua vida. Por exemplo, se você vai vender o seu produto, você vai dentro da sua promessa, dentro desse script, dessa oferta, tem o que? Compre esse produto e receba esse benefício específico. É isso que a pessoa quer. Por quê? Porque ela não vai comprar um produto em si. O que é que ela compra? Os benefícios. Ela compra aquilo que o produto pode fazer por ela. Então, quais resultados você e outras pessoas obtiveram? Ah, você estava pesando 90 quilos e agora pesa 60, 65? Ah, você estava ganhando mil reais, dois mil reais e agora você está ganhando 5, 10? Como era a vida da pessoa antes? Ah, ela se sentia mal porque ela estava acima do peso, ela não podia fazer uma longa caminhada, ela passava vergonha, não podia usar as roupas que ela gostava. Ah, estava endividado, estava devendo muito, não conseguia pagar as dívidas. O que mudou após usar o seu método? Agora ela é uma pessoa saudável, ela está no peso que ela sempre sonhou, ela veste as roupas que ela gostaria, ela está ganhando o salário que você gostaria de ganhar. Então, essa é a transformação. Contou a história, os desafios, a virada de chave e o que mudou, os resultados que você agora tem. E depois que você conta toda essa história, você vai falar sobre, aqui dentro da transformação, você vai falar sobre o produto ou serviço que você está vendendo. E aí você vai fazer a sua oferta, você vai apresentar tudo que tem no seu produto, por exemplo, quantidade de módulos, quantidade de aulas, pode mostrar a quantidade de aulas. Você também pode falar sobre o preço através de um ancoragem. Ah, treinamento é novecentos e noventa e sete reais, mas nesse lançamento eu vou cobrar apenas duzentos e noventa e sete reais. E para quem fazer, fazer a compra do treinamento hoje, vai levar todos esses bônus. E para que servem os bônus? Os bônus servem para chegar, para agregar valor, complementar ao produto e fazer a pessoa agir rapidamente. Então, tem pessoas que às vezes compram o treinamento somente por causa do bônus. Por exemplo, isso não serve somente para um curso, serve também para livros. Eu comprei esse livro aqui, Não Me Faça Dormir, do Nathanael Oliveira. Ele estava dando de bônus um curso e o curso tinha um valor agregado bem maior do que o próprio produto que ele estava vendendo. Então, ele estava vendendo esse livro, uns vinte e quatro reais, mais ou menos. E o bônus que ele estava dando era bem superior, valia mais de duzentos reais. Então, o bônus agrega valor ao produto. Quando você adiciona um bônus ou dois, três bônus que seja um complemento, isso agrega mais valor ao produto. Por exemplo, uma pessoa que está vendendo um curso sobre como criar o seu primeiro produto. Se ela agrega de bônus, um mini treinamento de como criar anúncios na internet, através do Facebook ou através do Google, isso aqui vai agregar muito valor a esse produto. Por quê? Porque a pessoa vai comprar o produto, que é a criação do curso, e ela vai precisar saber divulgar esse curso. E o bônus vai ensinar exatamente isso, como ela vai divulgar. Se você agrega outro bônus, um outro mini treinamento sobre copyright, isso também vai ajudar bastante. Por quê? Porque a pessoa que cria o curso, ela precisa saber vender e através do copyright, que essa pessoa vai aprender a criar cartas de vendas, e-mails de vendas, páginas de captura, ter uma escrita persuasiva, criar ofertas irresistíveis. Então, perceba que o curso foi de criação de produto. Aí vem um bônus sobre anúncios e um bônus sobre copyright. Então, é isso que vai fazer com que a sua oferta se torne mais irresistível, quando você adiciona bônus que agrega um valor ao seu produto. E aí vem a garantia. Por que a garantia, ela é fundamental? Porque você passa mais segurança para o cliente. Pessoas que não comprariam o seu produto, quando você oferece uma garantia de 30 dias, exemplo, se eu não gostar, basta solicitar o cancelamento. Toda responsabilidade fica sobre os meus ombros. Então, olha só, aquela pessoa que estava em dúvida, estava desconfiada, se compraria ou não, com medo de ser um golpe, de perder o dinheiro, quando você diz que tem uma garantia de devolução do dinheiro, caso ela não goste do treinamento, ou por qualquer motivo, ela queira desistir, ela tem sete dias, quatorze dias, trinta dias, isso aumenta o número de vendas, porque as pessoas estão mais confiantes. E se você está vendendo um produto de qualidade, quando a pessoa compra, acreditando nisso aqui, acreditando na sua promessa, se você fez uma promessa, a pessoa se interessou, e quando ela chega lá dentro do treinamento, ela encontra aquilo que você prometeu, ela não vai pedir o reembolso, ela não vai cancelar. Por quê? Porque ela ficou satisfeita com aquilo que ela encontrou dentro do curso, porque condiz com aquilo que você prometeu. Agora, se você faz uma promessa exagerada, uma promessa mentirosa, a pessoa compra, chega lá dentro, não encontra aquilo que você prometeu, isso vai gerar cancelamento, reembolso. E por último, chamada para ação. Clique no botão abaixo e faça sua inscrição, garanta agora mesmo a sua vaga e leve todos esses bônus. Essa é a parte final, aonde vai ter o botão e você vai dizer, clique nesse botão e na próxima página, você vai preencher com seus dados, o site é totalmente seguro, confiável, é uma empresa séria e assim que você fizer o seu pagamento, se for através do cartão, dentro de alguns minutos, você vai receber um e-mail com a liberação e o acesso para você acessar a nossa plataforma. Se você fizer o pagamento através de boleto, isso pode levar de vinte e quatro a quarenta e oito horas para que o boleto seja compensado e a plataforma automaticamente vai enviar os dados de acesso para você. Então, olha só, é basicamente é isso aqui que você precisa para você criar uma oferta irresistível para o seu produto. Esses são os elementos de uma oferta irresistível e agora eu quero te dar uma boa notícia que é o treinamento que eu estou abrindo as inscrições agora, que é o meu treinamento sobre funil de vendas e para todos aqueles que fizerem a inscrição agora nessa semana, vão receber de bônus um outro treinamento que é um treinamento sobre copyright, aonde lá dentro desse treinamento eu vou abordar tudo isso e muito mais. Mas o que é que você vai ter acesso dentro desse treinamento funil de venda 5K? Eu vou te ensinar como você criar funil com apenas duas páginas, funil com apenas três páginas e como você configurar esse funil, como você criar o seu script de venda para palestras. Você vai aprender a criar palestras semanais. Eu vou te entregar o meu modelo de script para você criar uma palestra por semana. Vou te entregar também os meus modelos de páginas de captura, páginas de vendas para você só fazer pequenas edições e automaticamente colocar essas páginas no ar em questão de poucos minutos. Também vou te ensinar como você fazer anúncios no Facebook para você atrair um público segmentado, um público que tem interesse em comprar o produto ou serviço que você está vendendo. Então, esse é um treinamento extraordinário que vai pegar pessoas do básico e vai mostrar todo o passo a passo, até pessoas que já têm produtos, mas não sabem como vender. Eu vou entregar para você um passo a passo de como criar funil para vender os seus produtos. Toda semana você vai fazer uma nova oferta e você pode fazer toda semana uma oferta diferente para vender produtos diferentes. Pode ser os seus próprios produtos ou pode ser produtos de terceiros. Você como afiliado, você pode criar funil e criar apresentações de vendas, ofertas semanais para vender esses produtos e serviços. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link promocional. O treinamento está com a promoção, só que essa promoção vai ficar por apenas alguns dias e depois o treinamento vai voltar ao seu valor normal. Então, clica no link que está abaixo, faça sua inscrição e você vai aprender tudo isso que eu ensinei nesse vídeo e muito mais lá dentro do Funil 5K. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.